O Ponto Zero está implodindo e perdemos o controle. Solve! Se eu não impedir isso, toda a existência pode ser destruída. Você tem suas ordens. Agora saia daí! Vou fazer o que deveríamos ter feito desde o início. Vou falar com o Sete. Você fez um juramento. Você vai entrar em todo o nosso ponto. Não! Vou precisar disso. Vem pra mim! Peguei! Você trabalha pra gente? Você não vai atrás do Sete! Tios! Vem pra mim! Vem para nada! Para! Vem pra mim! Vem para! Vem pra mim! Aqui vamos, nós. Vai lá, vai lá. Não acredito. Deu certo de verdade. Eu sei que você não tem motivo para confiar em mim, mas... Ah, não. Espera! Espera aí! Vamos começar! Geno! Eu te dou, Geno! E as irmãs? Posso pegar todo mundo. Mais preciso da sua ajuda para consertar aquilo. Vou ajudar você. Por enquanto. Ah, que reconfortante. Hora de trabalhar. É nossa volta para casa. Não me faça arrepender disso. E prepare o Looper. Não temos muito tempo. Looper? Você de novo? Deixa pra lá. Atenção! Vamos salvar a realidade. O que você fez com o ponto zero? Não fui eu! Aconteceu... Uma coisa. Com as coisas assim tão confusas, não sei se consigo consertar. Bom, a gente não vai desistir. E quem falou em desistir? Quem que alerta? Quando o ponto zero começar a se expandir, não tem volta. Está cheio de portais. Isso não é bom. Não são portais. A realidade está se despedaçando. Então... a gente fecha tudo? O que você acha? Certo, deixa comigo. Isso! Consegui! Daqui pra frente vai ficar mais instável. Cuidado com as ondas da realidade. Entendido. Vamos ficar de olho. As ondas da realidade podem alterar tudo bem o piscado. Eu sou uma borboleta. Essa foi das grandes. Tudo certo lá embaixo? Eu virei uma borboleta, então... Não! Parece que é sua vez. Preciso que sejam meus olhos e ouvidos. E braços... E pernas. Você vai ter que fechar aqueles portais. Acha que consegue? É claro que sim. Vamos lá. Isso não pode ser bom! Mas que é bonito, é! Bom trabalho. Mas vou precisar de mais tempo. Continue. Entendido! Vejo mais três portais, mas o próximo... Está bem longe. Queria que a gente pudesse... Opa! 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 Eita! As realidades alternativas estão se despedaçando. Temos que continuar. Opa, opa, onda da realidade! Pensamento do... Pensamentos humanos. Estou sentindo que a realidade não gosta de mim. Gostei do visual. Caiu bem em você. Como estão as coisas aí em cima? Demais. Vocês precisam continuar. Só falta mais um. Aguenta firme. Temos companhia! Uma onda da realidade cairia bem agora. É bom trabalho. Esse é o último. Acho que conseguimos. Nossa. Até me arrepiei. Legal. O próximo passo é crucial. Ah, tudo certo em cima? Não é o suficiente. Não consigo parar. Mas talvez consiga conquistar a explosão. Ele deve estar se fechando, né? Não precisa fazer isso. Não vou demorar até que esteja tudo terminado. Ele precisa da nossa ajuda. Vão! Não é o suficiente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A nunca desistir, nunca A encarar nossos menos profundos, seja qual for a consequência A confrontar a escuridão que há por dentro Essa força primal requer equilíbrio A ilha ficou selvagem E você também A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL